O Jonathan mora na cidade de Goiás e trouxe os filhos Nicolas e Enzo para conhecer o zoológico de Goiânia. Ele começou a expedição mostrando essas duas cobras piton, naturais do sul da Ásia. Trazendo os meninos para ver que eles gostam muito de animais e fazer um presentinho para eles. O Nicolas foi quem pediu ao pai para conhecer o serpentário. Você já tinha visto uma cobra daquele tamanho antes? Não. Está com medo? Estou. Ok? Uhum. Será que ela fica doente? Uhum. Aí tem que fazer o que com ela quando ela está dodói? Levar para o hospital, né? É verdade, Nicolas. Mas como elas são bem grandes e são muitas, melhor não tumultuar os hospitais veterinários, não é mesmo? Por isso, especialistas de São Paulo e Brasília vieram até o zoológico para atender elas. Dá para acreditar? Bastante inusitado, né? Porque um médico cuidar de uma cobra, de um olho, da vista, é bastante interessante, né? O Matheus Rabelo é médico veterinário em Brasília, clínico em animais selvagens. Ele trabalha numa clínica de pets não convencionais. Ele conta que, apesar de ter encontrado os animais saudáveis, é de suma importância que eles sejam examinados. O nosso objetivo, justamente, é fazer o manejo profilático para impedir que doenças novas possam surgir, enfim, a fim de manter apenas o plantel sanitário de todos os animais do zoológico. Esse é o primeiro mutirão da saúde dos animais do zoológico de Goiânia. Nesta etapa, apenas cobras e lagartos vão passar pelas mãos de biólogos e médicos veterinários, que vão fazer consultas, exames de sangue, endoscopia, colonoscopia e até oftalmologia. Às vezes, só o olho está demonstrando um pequeno sinal e, na hora que você vai fazer a investigação, você vê que ele está com uma deficiência nutricional, ele está com uma infecção de boca, ele tem problemas de manejo e, na verdade, o olho é o que é o primeiro a dar sinal. Muitos animais aqui já estão com a idade avançada, então começam a manifestar problemas relativos à idade avançada. Então, a gente, como os médicos fazem, a gente procura estabelecer um cronograma para fazer um check-up geral e, dentro da necessidade, a gente faz as intervenções aí para manter esses animais bem. E quem agradece por todos os cuidados com os bichos são os visitantes. A Maria Fernanda e o Gabriel vieram lá de Séries para conhecer o zoológico juntamente com o pai. Quando ela fica, doutor, ela tem que ficar lá no meio. As cobras, a gente tem que tomar muito cuidado, que elas também podem avançar na gente, né?